Isso é uma bomba, quando tudo parecia perdido, mas não está. Muitas pessoas já tinham visto, tinham dado derrota já, que está tudo perdido, acabou, não dá mais para fazer nada, agora com essa agora do AB, acabou tudo de vez, o Senado é omisso, ninguém faz nada para resolver esse problema, eu desisto do Brasil, isso, aquilo, e de repente, do nada, a gente começa a ver as coisas acontecendo, a gente começa a ver as bombas acontecendo, nós começamos a ver aquele Senado omisso, aquele Senado desaparecido, começando a agir. Então, tudo indica que essas ações do STF tenha sido, na verdade, um grande tiro no pé, que tem agora despertado até mesmo o Senado, que era o mais omisso de tudo isso. Sei que muitas pessoas não acreditavam mais, muitas pessoas já tinham desistido, mas eu falei para você e venho falando para você. Pessoal, o jogo só termina quando o juiz apita. O jogo ainda não terminou, as coisas aparentemente estão muito ruins, sim, nós temos muitos problemas, eu tenho repetido a vocês, que infelizmente, às vezes, as coisas têm que piorar para melhorar. Às vezes, essas pessoas que andam na rua como zumbis, a única maneira dessas pessoas acordarem é se realmente as coisas piorarem, senão eles continuarão vivendo nesse mundo do Nárnia, como se nada de errado estivesse acontecendo. Há enganação, há mentira em todos os lados. Então, coisas que nós não víamos antes, uma reação, hoje a gente começa a ver uma reação. Começamos a ver uma reação, começamos a ver o Senado agindo, e agora nós temos uma matéria que diz que o primeiro voto já saiu. A mulher lá votou, e ela votou em favor do AB. E o irmão, mas desculpa lá, não teve nem coragem de votar no plenário, votou às escondidas, e aí o Barroso pediu vista para que o voto seja no plenário. Todos nós sabemos que o Barroso é favorável ao AB. O Barroso, ele é aquele que segue uma ideologia. E como nós fizemos o vídeo do padre ontem, quem gostou do vídeo do padre? Você assistiu o Munho 2? Vai no comentário, diz para mim se você gostou. Eu acho que foi sensacional, esse padre é sensacional. Então foi muito bem, falou muita verdade, falou um pouco sobre o Barroso, né? Falou que ele realmente, ele é dessa visão. Então a gente vai explicar para você que de acordo com muitos aí, teremos uma reação. Teremos uma reação se ficar sabido que eles vão encaminhar para realmente legalizar o AB. Se você não sabe o que é o AB, bota aí no comentário, pessoal, o que é o AB para as pessoas entenderem o que é o AB, que a gente quer evitar falar essas palavras aqui, porque o YouTube sempre dá problema, entendeu? Então, pessoal, isso é uma bomba, uma reação do Senado que pode simplesmente ir para cima do STF. E também a bomba de que muitas pessoas estão dizendo que acreditam com muita raiva que o Trump vai acabar ganhando aqui nos Estados Unidos. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Agora são 6 horas e 4, não, 8 minutos da manhã. Isso é muito bom estar aqui com vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Jogue em todos os lados. Nós sempre estamos aqui, 6 da manhã, começando o dia com o pé direito. Sempre, às 6 da manhã, vou tentar trazer a vocês boas notícias, tentar trazer para você notícias bombas, notícias que venham levar você a acreditar que o Brasil vai mudar, que o Brasil vai vencer, que nós venceremos esse comunismo, nós venceremos tudo isso que está de ruim. A situação está muito difícil na sua vida. A gente acredita que essa situação vai mudar. Não é uma coisa premeditada, não vamos cruzar os braços, mas nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. O que você tem feito? Tem entrado no grupo de WhatsApp? Está junto ali no Telegram? Estamos juntos, ajudando, colocando material, colocando canteúdo. Poxa, você pode me pedir. Ontem mesmo fiz um vídeo do pastor, me desculpa, do padre, porque um inscrito falou, Fábio, pô, o que você acha? Faz um vídeo sobre isso. E eu fiz pedido de pessoa. Então a gente cresce, nós crescemos juntos e entendemos o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos entrar nessa matéria aqui. Logo, eu vou falar um pouco do Trump e também a gente vai fazer um giro de notícia para que você saiba o que está acontecendo no nosso Brasil. Então vamos começar aqui rapidinho com o mais importante. Começando logo com o mais importante. Vamos lá. AB. Essa primeira palavra aqui, AB. Você já entendeu. AB. Primeira palavra aqui. O Congresso deve reagir se STF seguir o voto de Rosa Weber. Olha isso, pessoal. O Congresso irá reagir. Fábio, você acredita nesse Congresso? Olha, eu tenho um pé atrás. Eu não acredito. Eu acredito muito em Deus e acredito muito pouco em todo mundo. Entendeu? Eu acredito muito em Deus. No resto, eu acredito muito pouco. Agora, eu não posso estar aqui sendo o profeta do caos. Se existe pessoas dizendo que o Congresso vai reagir, eu não sei se vai ou não vai, então vou torcer para que haja uma reação. Eu vou torcer para o Brasil. Eu vou torcer para a vitória. Eu quero acreditar na vitória. Então eu quero acreditar que sim, o Congresso, o Senado vai reagir se eles votarem a favor do AB. E eu digo mais isso. Eu vim falando para as pessoas tem algum tempo e tem gente que não dá ouvido. Não quer ouvir, não quer saber, porque o cara fizeram a cabeça dele e não tem quem mude. Mas a realidade é, que nós temos que entender, eles têm medo do povo. Não, não seja inocente. O Pacheco não está fazendo isso porque o Pacheco é bonzinho ou ficou bonzinho. Eu falava para vocês lá atrás, nós fizemos um vídeo, quando o Pacheco criou junto com o Rogério, o Marco Rogério, aquela emenda parlamentar, emenda constitucional para a questão do daquela coisinha ruim. Aquela coisa ruim que os togados passaram. Lembra a coisinha ruim? Que estão querendo passar aí? Vai passar? Estão querendo passar? Já passou vários votos, estão querendo passar? Então, ele fez uma emenda. E aí nós falávamos aqui no nosso vídeo, nós falávamos, não sei se você lembra disso, falei, isso aí pode ser um sinal de que ele está vendo, porque eu falei para vocês, eu lembro muito bem que antes do Pacheco entrar numa briga, tivemos uma pesquisa. E a pesquisa mostrava que 75% da população era contra o negocinho, era contra aquele negócio. Então, sendo contra aquilo, aí automaticamente o Pacheco foi contra também e para o povo. Então, eu falei para vocês que o que eu estava vendo ali no Pacheco era uma busca de um capital político, porque, obviamente, ele é senador, provavelmente o Zema está saindo, a jogada dele entrar como um governador de Minas Gerais. E para isso, ele precisaria de quê? Um capital político. E aí eu falei para você, o capital político dele, a gente pode até dar, mas a gente quer coisa em troca. E aquilo que a gente falou, a gente pode até dizer que vai votar. Na hora, a gente pode até esquecer de votar. Mas ele pensa que está usando a gente, mas aí somos nós que estamos usando ele. E aí eu falei para vocês que, olha, ele está indo para frente da questão do negocinho, pode ser que ele também vá para frente no negócio do AB. E olha aí, eu não estou certo mais uma vez. Até agora indica, não vou dizer que estou, porque eu não sei se você vai fazer ainda, mas tudo indica que a gente está certo. E realmente, o Pacheco, ele está querendo criar um capital político e ele está brigando contra o negocinho e agora, provavelmente, vai com tudo contra também a AB. Não é que ele quer nos ajudar. Não é que ele acha certo ou errado. É porque ele precisa de um capital político, ele quer voltar na política, continuar na política, ele quer ser um governador de Minas. Então ele precisa pegar essas pessoas, essa manifestação, mostrar que ele não é um omisso e vai para cima dos togados porque é uma questão super popular e a maioria do povo brasileiro é contra a legalização do AB e a maioria da população brasileira é contra a ligação do negocinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Então essa é a minha visão. Uma coisa que a gente via uns 10 dias atrás, hoje, muito mais claro. Eu falei para você que tudo indicava que o Pacheco iria também para cima dessa questão do AB. Agora já tem matérias dizendo que eles irão reagir. Então o meu papel é acreditar que sim o Congresso, o Senado irá reagir. Não é que eu acredito no Senado, é que as análises que nós fizemos nos levam a acreditar que eles irão reagir. Entendeu? Então quem é que lembra disso? Quem é que lembra da nossa live falando sobre isso? Bom, você que assiste a gente todo dia, certamente você sabe. Deixa eu aumentar a matéria aqui para você ver um pouquinho melhor? Pronto, eu acho assim, agora você consegue ver melhor. Vamos lá. Interlocutores de Pacheco disseram à coluna que ele vai agir todas as vezes que tiver invasão clara e manifesta de competências. Olha isso! Eu falei e repito, às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Eu falei que esse Pacheco estava dormindo, não estava vendo e agora que o negócio piorou de uma forma gigantesca, ele acordou e muita gente está acordando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na manhã dessa sexta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a descriminalização do AB até de 12 semanas, três meses. Até o momento, apenas a presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou a favor da ação desse cumprimento de preceito fundamental movida pelo PSOL. Tinha que ser pelo PSOL, né? E aí você tem aí várias pessoas falando bem do PSOL, que o PSOL tem uma coerência. Galera, a gente quando coloca, por exemplo, pessoas do PSOL falando alguma coisa, de maneira nenhuma eu apoio o PSOL. Mas até um relógio quebrado acerta duas vezes. Então mesmo gente do PSOL às vezes acerta. Mas o PSOL normalmente é isso aqui, é esse lixo. O próximo a votar, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista no julgamento, fazendo com que ele fosse adiado. Caso os demais ministros da corte sigam o entendimento da Rosa, o Congresso não deve ficar quieto. Olha isso aí, pessoal. Vamos acreditar, pessoal? Vamos acreditar que esse Congresso... Mas não é acreditar de braço cruzado. Não é acreditar... Não, é pressionar. É acreditar que vai reagir. Vamos enviar e-mails. Porque, olha só, o nosso Rogério Marinho já falou que conseguiu assinatura suficiente, 27 assinaturas para o plebiscito. Ou seja, mas Fábio, o plebiscito... E aí, Fábio? Se saiu o plebiscito... Cara, eu lembro do plebiscito do armamento, eles cagaram, rasgaram, jogaram fora e não respeitaram. Eu lembro disso. Mas a diferença é que esse plebiscito, ainda que ele não tenha um efeito à Suprema Corte, porque literalmente vão cagar, terá um efeito ao Pacheco, que precisa de capital político. Ele verá a maioria esmagadora que é contra o AB. E isso vai levantar uma força incrível ao Pacheco para bater de frente com o STF. Entenda isso aí. Vamos lá. Interlocutores do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disseram à coluna que tal medida seria um avanço no que a Constituição já prevê nos casos de AB. Desse modo, a ação do STF se caracterizaria como uma invasão de competência. Conforme a lei brasileira, o AB é permitido apenas em três casos. É decorrente de estupro, risco de vida da mulher e anencefália. do feto. A ação que tramita no STF questiona os artigos de 124 e 126 do Código Penal. Os dispositivos determinam pena de um a quatro anos de prisão para médicos que realizarem o procedimento e de três anos para uma mulher que faz o AB ilegal. Em particular, o entendimento de Pacheco é igual o que a lei prevê. Então, aqui o Pacheco já está dizendo que ele concorda com essa lei que já está. Então, esse negócio de criar essa nova lei vai ser um absurdo, vai ser um problema que ele não vai querer dormir com esse barulho. Ele vai querer ganhar capital político, vai querer lutar contra isso. E aquela coisa que eu sempre falo para vocês, o Brasil, nós temos um negócio que é horrível, mas pelo outro lado é bom. Os nossos juízes, a menor juíza, os nossos deputados e senadores, eles estão à venda. É tipo um leilão, quem dá mais, quem dá mais, eles se vendem. Só que, eles se vendem por também popularidade. E nós temos o que eles querem, que é o poder. Porque o poder emana do povo. E ele estando como senador, ele estando como governador, ele estando na política, ele tem o poder. Mas quem coloca ele na política somos nós. Então ele vai tentar de tudo para reverter essa situação horrível que ele vive hoje. Porque ele é uma pessoa muito impopular. Ele é um cara que não ganha nem para síndico de prédio. Então ele precisa fazer algo que realmente vai despertar a nação de Minas, eu acho, porque eu acho que ele quer ser um governador de Minas. E para ele fazer o mesmo, ele vai precisar de fazer algo muito forte. E nada é mais forte do que ele ir para cima dos togados e resolver esse problema do negocinho e do AB. Resolvendo essas duas coisas, ele vai ganhar muita popularidade, vai ganhar muita força política. E eu digo para você, eu sei que durante quatro anos a gente sofreu muito com ele e muitos de nós não irá votar por ele. mas muita gente vendo que ele foi o responsável para proibir, continuar a proibição do negocinho e continuar a proibição do AB, muita gente votará para ele e eu acho que nesse caso as pessoas estariam até certas, estariam até certas nesse caso. Senadores próximos ao parlamentar, o parlamentar mineiro, disseram contudo que ele não deve dar andamento ainda ao pedido, pois o julgamento do STF começou agora. Além disso, o plebiscito ainda precisaria do aval de todos os líderes do Senado. Desse modo, a oposição teria que convencer os demais parlamentares, no entanto, Pacheco tem sinalizado o Interlocutores que vai agir todas as vezes que tiver invasão de competência por parte do STF, como aconteceu no julgamento para liberar o porte do negocinho. Então, pessoal, eu acho que nós deveremos acreditar. Não custa nada acreditar, é grátis. Acreditar é grátis, acreditar é barato. Você tem duas opções, eu sempre falo isso com as pessoas, você tem duas opções. Você pode acreditar que vai dar errado, você pode acreditar que vai dar certo. Se a minha posição é acreditar, porque não tem nada de fato nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou acreditar que vai dar certo. Me desculpa, mas eu não vou acreditar que vai dar errado, não. Olha o que esse carinha falou aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Olha o desespero da esquerda. Os republicanos, o Donald Trump, que tem dezenas de milhões de seguidores, o que vai acontecer nos Estados Unidos é que, muito provavelmente, Donald Trump vai ser eleito ano de vez. O que vai acontecer nos Estados Unidos é que o Donald Trump provavelmente será eleito novamente. Caraca, mundo, eu quero ver a cara dessa galera. Está muito cedo para a gente falar que o presidente Donald Trump será eleito. Vai ser uma disputa muito apertada. Cara, eu estou fazendo várias pesquisas aqui, estou fazendo várias análises. Cara, a gente vai aprender tudo sobre a política americana. Você vai ficar por dentro, você vai poder ensinar para todo mundo no Brasil como que a política americana funciona, porque eu vou ensinar para você tudo. Mas a gente está longe ainda. Longe em termos, vai começar agora o ano que vem, aí a gente vai pegar fogo. Agora eu estou me preparando, lendo bastante, aprendendo cada vez mais, mas vai chegar. Eu acredito ainda que essa eleição vai ser muito apertada, eu torço para o presidente Donald Trump, acredito que o Trump vai ganhar, mas ainda é cedo. nesse momento a minha análise é o presidente Donald Trump ganha e vira presidente dos Estados Unidos, mas ele perde a maioria do voto. Não sei se você sabe, depois eu explico para você, mas nos Estados Unidos você não precisa ter a maioria dos votos para ganhar. Aqui tem voto popular e voto do colegiado. Então você ganha com voto de colegiado, você não ganha com voto popular. Então eu acho que o Biden ganha no voto popular, o Donald Trump ganha no voto do colegiado. Eu acho que isso vai acontecer, mas a gente vai fazer muita pesquisa aí para ver o que vai acontecer no nosso Brasil. Vamos lá, vamos lá rapidinho fazer um giro de notícia aqui para você para a gente terminar aqui a nossa live sobre essa bomba que está acontecendo. Espera aí, deixa eu ver onde está aqui. Ué, perdi o negócio. Aqui está aqui. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui. Ah, perfeito. Você consegue ler legal. Vamos lá. Maternidade é escolha, não obrigação coerciva, diz Rosa Weber. Maternidade é escolha e não obrigação. É só a mulher não fazer o que ela não quer que pronto. Não precisa fazer isso. E a população brasileira não quer. A maioria do povo não quer isso. Pelo amor de Deus. Vamos lá. pobreza na Argentina chega a 40% da população. Me mostra algum lugar que o comunismo deu certo. Me mostra. Mostra-me. Aonde é que o comunismo deu certo? Onde é que a esquerda deu certo? Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E as pessoas ainda ficam querendo botar esse negócio na nossa cabeça. Vídeo, meu partido tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. Destaca Lula. Aí me vem o Barroso dizer que comunismo não existe. O Barroso e comunismo não existem em nenhum lugar no mundo. Não existe. Porque o Barroso entende muito. Bom, eu não sei de que ele entende muito. Certamente ele não entende nada de política. Certamente não deveria ter sido um juiz da Suprema Corte. Mas ele é uma escolha política. Não é uma escolha por saber notável. Gleice volta a criticar a TSE e diz não saber se morais ouviu sua fala. Olha aí. Aí alguém falou assim, uma matéria falou olha, a briga agora entre Gleice Hoffman e o Alexandre Moraes. Bolsonaristas apoiam o Alexandre Moraes com a briga com a Gleice Hoffman. Galera, entre uma briga de Gleice Hoffman e o Alexandre Moraes eu torço para a briga. Eu não torço para nenhum dos dois. Agora, se a briga é o Alexandre Moraes para derrubar o Lula aí eu torço para o Alexandre Moraes derrubar o Lula, tá bom? Mas eu sempre estou torcendo para a briga entre eles, tá? O nosso ponto é torcer para a briga, é para a briga. Galera, é isso aí, galera, está chegando 22 minutos aqui. Eu falei para as pessoas na live de ontem que é o seguinte, eu vou conversar com o Rabino amanhã, a mim, amanhã, hoje, hoje eu vou conversar com o Rabino ou talvez amanhã, mas eu vou ver se eu vejo hoje, sábado, né, que é o Shabbat, vou conversar com ele e ver se ele faz uma oração, oração assim de um minuto, talvez menos, para a família e todo dia de manhã no final do nosso vídeo eu boto ali 30 segundos, um minuto, uma oração para a sua família. Muitas pessoas falaram que gostaria disso, eu vou tentar fazê-lo, tá? Vou ver, cara, vou ver se ele faz para que eu possa colocar, né, é isso que eu vou pedir para ele. E outra coisa também, eu acho que a Rosângela deu uma ideia muito boa da gente continuar fazendo vídeo de 22 minutos todos os dias 6 da manhã, mas os outros vídeos não precisar ser de 22 minutos, às vezes a gente pode fazer de menos, às vezes pode fazer de mais, mas não ficar focado em 22, por quê? Porque eu estava fazendo o vídeo com o padre e não tinha como eu fazer em 22 minutos, então eu tive que cortar e fazer dois, entendeu? Mas eu acho que a ideia foi boa, todos os dias às 6 da manhã a gente fica em 22 minutos, vou tentar fazer os vídeos, outros vídeos em 22 minutos, mas se às vezes passar um pouquinho ou for um pouquinho menos, a gente vai deixar assim mesmo, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, você tem um dia maravilhoso, te vejo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.